o pessoal vamos botar aqui com um vídeo dessa vez será a medição do refri thunder o peso e também a medição do chumbinho como vocês podem ver um belo chumbo vamos ao peso dele segundo aqui na está marcando 13.43 0.87 0.87 0.1 0.88 0.87 0.88 0.88 é pessoal tá tá bom peso vamos à medição do chumbinho o comprimento dele é de 3.3 milímetro a cabeça do chumbinho é de 2.2 milímetro e a saia 2.3 milímetro então é isso pessoal agora vamos aos testes vamos ver se chumbinho vai agrupar bem na carabina espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comentem compartilhe se vocês gostarem e passem para os amigos também se vocês tiverem algum alguma dúvida só perguntar estarei à disposição valeu pessoal vamos ao disparo já já eu volto com o final do vídeo valeu valeu A chácara se deu tudo de shortinho. 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 A moedinha de 10 centavos cobre perfeitamente. Para mim é um excelente acoplamento. Esse rifle thunder é muito bom. Vamos na ordem aqui do parquímetro. 5.7. Então valeu pessoal. Esse foi o agrupamento com o rifle thunder. Lembrando que o peso do chumbo é 0.87. O comprimento dele é 3.3. Um belo agrupamento eu achei. A 16 metros. Então valeu pessoal. Vamos compartilhar o vídeo. Se gostarem deixe seu like. Também se puderem. Não gostarem deixe seu deslike. Comentem. Se quiser tirar alguma dúvida para tirar. Então vamos que vamos. Até a próxima.